Olá, começamos agora a edição do Minuto Política do Bocon News. Ou vai ou racha, meus amigos. Muita gente cantou a pedra de que o Senado, que pode ser a tábua de salvação da presidente Dilma Rousseff, poderia atrasar o andamento do processo de impeachment. Muito pelo contrário. A comissão especial que vai analisar o caso deve ser formada na próxima terça-feira, conforme anunciou o Renan Calheiros, presidente do Senado. Também existe informação que Renan ficou irritado com as pressões para que o impeachment seja logo apreciado. O PMDBista vai seguir sem pressa e também sem lentidão. Se tá tranquilo ou tá favorável, nem o ex-presidente Lula, guru de Dilma, e que xingou Renan em uma conversa telefônica gravada e divulgada pelo juiz Sérgio Moro, pode apontar. Tem mais tensão pela frente. Mudando de assunto, apesar de ter saído do PT no auge da crise, o senador Walter Pinheiro parece não querer se comprometer nem com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Há pouco tempo, elogiou e confiou na reeleição do governador Rui Costa em 2018 frente ao Palácio de Andina, e agora poderá assumir a Secretaria de Educação no lugar de Oswaldo Barreto. Caso Pinheiro tope a parada, fica provado que ainda resta um cordão umbilical do senador com o grupo petista. Caso também realmente saia do Senado, fato ainda não oficializado, Roberto Muniz, do PP, assume o posto. Essas e mais notícias você confere no site www.boconnews.com.br. Até lá! Tchau! 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 Tchau!